A Felicidade O sol se esconde e a noite vem a sua lua clarear Nossos corpos abraçados começamos a se amar A Felicidade me guia, caminhos, caminhos me levam, eu vou Pensando no jeito manhoso, sem jeito, carente de amor O sol se esconde e a noite vem a sua lua clarear Nossos corpos abraçados começamos a se amar Te quero, esse amor é ardente Tão forte como a brisa no ar Te vejo, a luz de um farol Que brilha em alto mar Banda Líbano A Felicidade me guia, caminhos, caminhos me levam, eu vou Pensando no jeito manhoso, sem jeito, carente de amor O sol se esconde e a noite vem a sua lua clarear Nossos corpos abraçados começamos a se amar Te quero, esse amor é ardente Tão forte como a brisa no ar Te vejo, a luz de um farol Que brilha em alto mar Te quero, esse amor é ardente Te vejo, a luz de um farol Te vejo, a luz de um farol Te vejo, a luz de um farol E brilha em alto mar Te vejo, a luz de um farol Te vejo, esse amor é ardente É um pãozinho como a vida